Olá, esse é o canal Lenara Artes e hoje o artesanato é sobre reciclagem de latas. A lista de materiais que usei está na descrição do vídeo. Eu usei uma tábua de bambu pequena, mas você pode usar qualquer madeira que seja macia e fácil para o corte. De no máximo um centímetro. Fiz todos os cortes necessários ao redor do círculo até que forme um quadrado. Em seguida, cerrei todas as pontas até contornar todo o círculo, deixando assim o mais redondo possível. Tchau! 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 assistência fale aqui nos comentários que terei o maior prazer em te responder usei cola de silicone para colar a cortiça na lata faço esse processo por toda a lata e no final eu pressiono um pouco para assim ela ficar bem firme e bem colada aconselho passar um verniz à base de água isso vai proteger todo o seu trabalho e facilitar na hora da limpeza colei na tampa um tapa furos de 3 centímetros estou usando um EVA fino para colar no rebaixo dessa tampa e assim poder fazer um volume necessário vou usar esse EVA que tem todo um trabalho em relevo dando assim um charme a mais na lata vou riscar do lado avesso e cortar todo o formato da lata fiz um corte no meio do círculo para poder encaixar e colar um alcinho de couro sintético e se você desejar saber onde comprar esse couro fale aqui nos comentários usei cola instantânea e depois segurei pressionando bem até esperar aderir bem o material na parte de cima da tampa usei cola instantânea e cola quente para que a colagem seja um pouco mais rápida já na borda da tampa eu usei a cola de silicone assim como em volta de toda a lata pressionei o EVA em volta de toda a lata até ele se ajustar e eu poder fazer o corte e assim ele se encaixar corretamente também cortei pedaços corte pedaços de couro sintético para fazer uma tag e colar na lata usei o stencil e caneta permanente para escrever as palavras desejadas usei cola quente na tag para fixação ser um pouco mais rápida todo alimento que eu coloco dentro da lata deixo na própria embalagem ou coloco dentro de outro saquinho e assim conserva mais o alimento e a durabilidade da lata no final do vídeo vou deixar outros artesanatos de reciclagem com latas e se você gostou compartilhe com seus amigos eu ficarei muito grata um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí